então gente vamos então fazer aqui a o pessoal está pedindo né pra mim ensinar dar uma pincelada de como que faz para diminuir para colocar o o pijama no tamanho né dos dos clientes então gente vamos por base né tamanho 3 29 de pescoço barriga a 45 comprimento 28 a meu cachorro não tem 28 26 aí você vai subir aqui ó você vai subir 26 é 2 você vai subir 2 aqui sobe 2 aqui você tem que subir 2 aqui tá e daí você vai ter que fazer o traçado o mesmo traçado até que você vai ter que fazer subiu 2 aqui você vai ter que subir 2 aqui e subir 2 aqui sobe 2 aqui sobe 2 aqui tá mesma coisa aqui 2 aqui 2 aqui pronto você já tem um comprimento ok a mas é na barriga ao meu cachorro não tem 45 tem 40 5 diferença você vai dividir por 2 dá 2 e meio 2 e meio dividido por 2 que é 2 molde vai dar 1 e 25 vem 1 e 25 você vem e entra pra cá 1 e 25 pra cá pronto você mexeu com o teu pescoço e com a a tua cava fazendo isso tá mexendo com a tua cava você tem que vir aqui entrar 1 e 25 aqui que é das costas e 1 e 25 aqui que é da frente pronto tu tá com a manga e com o pijama no tamanho da barriga no comprimento ah mas o pescoço é maior não é 29 é é menos aí você vem aqui e diminui o pescoço aqui ó tá no ombro você entra pra cá e diminui o tanto do pescoço que tem que diminuir aqui tá lembrando lembrando que aqui são um são a metade do molde né estamos com dois moldes 29 vai com o pescoço do teu cliente 25 aí você vai vai somar né vai dividir aliás você vai dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo e vai diminuir aqui ok então é isso que vocês têm que fazer tá pra colocar diminuir o pijama tá aumentar mesma coisa ao meu cachorro ele é mais comprido do que 28 ele tem 30 então você vai vir aqui e vai descer 2 vai vir pra cá desce 2 vai vir pra cá desce 2 desce 2 aqui e desce 2 aqui desce 2 aqui e 2 aqui ok ah mas o meu cachorro tem a barriga é maior ele é mais gordo ele não tem 45 ele tem 50 mesmo a coisa você vai aqui nós não estamos trabalhando no comprimento sempre é o o o a numeração inteira não sei se vocês repararam no comprimento é inteiro né mas quando vai para a barriga para a manga para o degote nós estamos trabalhando com a metade do molde nós estamos trabalhando com o comprimento inteiro e a metade do molde quando é barriga tá bom então a barriga a 45 não é 45 é 50 5 então 5 dividido por 2 2 50 2 50 dividido por 2 1 e 25 então aqui vocês aumentam em 25 aqui 1 e 25 aqui 1 e 25 aqui 1 e 25 aqui pronto é isso que tem que fazer ok degote a mesma coisa não é 29 é é é 32 aí vocês divide o que ali 30 29 32 divide esse 2 por 2 vai dar 1 divide esse 1 por 2 vai dar meio então vocês aumentam meio aqui e aumenta o meio aqui fazendo isso você já aumenta o degote tá bom é isso que tem que fazer aqui pra diminuir e para aumentar espero ter ajudado gente como eu disse a gente não ensina a graduar a gente não ensina a modelar o que eu trago aqui são dicas tá aí lógico que para ensinar com fita métrica com tudo certinho réguas de alfaiate réguas específicas em todo um macete todo um jeito para ensinar e é por isso que eu não ensino ninguém a graduar nem a modelar porque a minha modelagem ela é toda digital tá se o cliente vem pra mim de cheira meu cachorro é do tamanho tal tamanho tal tamanho tal tal eu quero um molde a sob medida eu venho no meu programa eu jogo as medidas ali né tem um molde pronto se eu tenho molde pronto eu jogo as medidas ali e o programa faz já nas medidas certinho eu só confiro tá legal não pescoço ficou maior então eu vou lá e diminuo o pescoço a barriga não não ficou legal né então eu faço isso tudo digital por isso eu não ensino nem nem graduar e nem modelar ok então o que eu trago pra vocês são dicas tá bom gente beijinhos espero ter ajudado beijos E aí